Não se une de estar, nos separando um pouco a pouco Não se vá, me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê a mão com a tua cor E toda a vida vamos começar Faz tanto tempo que ele não liga pra mim Faz tanto tempo que tudo deixou de existir Agora que eu aprendi a viver esquecendo esse amor Ele aparece bem tarde na noite e me diz que voltou Quem é? Sou eu O que você quer? Você É tarde Por quê? Que hoje sou eu que não quer Mas você, eu não sou porra Esquenta o meu rosto e o meu nome da casa Esquenta o meu rosto e o meu rosto e o meu rosto e o meu rosto Esquenta o meu rosto e o meu rosto e o meu rosto e o meu rosto e o meu rosto Esqueça de mim que a minha outra esquecer Você tem experiência Fui procurar emoções, por isso parti É busca de sensações que nunca senti Ao descobrir isso tudo na sua parte se abordei Pois na verdade o que eu quero e preciso é somente você Adeus, ajude-me, o que eu não te falar? Pensa em mim, adeus, porque hoje sou eu que não quero a você Se mora, esqueça do nosso meu nome, esta carta deseja seu humor Não consigo compreender Se mora, esqueça dos olhos, do corpo, meu beijo e todo o meu mundo Está mentindo, pode suger Esqueça que eu vivo, da dor no teu lado e não se sofrer Esqueça de mim que a minha outra esquecer Você tem experiência Você tem supura, esqueça do meu rosto, dores da carta E sempre me busco Não consigo compreender Esqueça meus olhos, do corpo, meu beijo e todo o meu mundo Bate palma, gente!